Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão de solados. Olha isso, fogo pra todo lado, hein, gente? Fogo pra todo lado. Isso aí aconteceu no bairro Cidade Nova, em Franca. A nossa equipe acompanhou de perto o corpo de bombeiros trabalhando pra conter as chamas. Vamos lá, põe a reportagem no ar. Nossa equipe de reportagem chegou junto com o corpo de bombeiros. As chamas atingiram mais de 4 metros de altura e a fumaça densa cobriu o depósito. O incêndio destruiu praticamente tudo. No local, funcionava um depósito de componentes para calçados, como solas e palmilhas. O material inflamável dificultou o trabalho para extinguir as chamas. Devido à quantidade de material que tinha, a gente teve dificuldade no acesso. Então a gente teve que retirar todo esse material pra conseguir combater as chamas efetivamente. A gente acompanhou todo o trabalho de vocês. A gente percebia que ocorria até algumas explosões do telhado ali, que ia caindo em meio a essas chamas. Um trabalho bastante complicado e que causou uma preocupação em vocês por conta dos estabelecimentos aqui próximos, né? Sim, o telhado, assim que a gente chegou, ele cedeu. E acabou que facilitou o nosso serviço, porque o fogo extravasa e a fumaça sai. O grande problema do incêndio é a fumaça, que pode passar para as outras edificações. Até por se tratar de um material inflamável, essa fumaça é muito tóxica, né, Tenente? Exatamente. A gente sempre toma cuidado, usando sempre o equipamento de proteção respiratória. Mas com a queda do telhado, essa fumaça já conseguiu se expelir e a gente conseguiu fazer o trabalho com eficiência. As equipes já estão em processo de rescaldo, só retirando aquela quantidade de material que está em cima para conseguir atingir as áreas mais inferiores. Exatamente, para que esse fogo não retorne, né? Exatamente, para que não haja reignição. O depósito fica na rua Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova, próximo à área central. O quarteirão precisou ser isolado. Ao todo, dois caminhões com água foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros para controlar essas chamas. Justamente porque o material que estava ali dentro é um material bastante inflamável. Deu muito trabalho para controlar esse incêndio. Nesse momento, os homens do Corpo de Bombeiros fazem o trabalho de rescaldo, retirando todo o material de dentro do depósito, justamente para impedir que as chamas recomecem. Na hora em que as chamas começaram, não havia ninguém no depósito. A perícia foi acionada e somente um trabalho técnico vai indicar o que provocou o incêndio. Esse foi um incêndio sem vítima. Assim que a gente chegou, não tinha mais ninguém dentro desse depósito aí. E a orientação é que para as pessoas ligarem de imediato o 193 e se distanciarem do incêndio. É, faz correto, né? E você vê como é que é. Quando você aciona o 193, certamente as pessoas falaram, olha, deve ser uma fábrica de isolados. Então, assim, o bombeiro já imediatamente, já imagina que são produtos que pegam fogo muito rápido. Então, o trabalho de locomoção até o local, pelo corpo de bombeiros, também é feito com muita agilidade, né? Mas aí existe todo um procedimento para poder conter as chamas. Ainda bem que eles chegaram lá e você viu o que aconteceu, né? Um trabalho intenso por aí.